o pessoal você já teve a felicidade de inventar aquela receita low carb que dá tudo certo bem saudável olha aqui esse biscoitinho pessoal e delicioso olha vamos deixar para colocar no canal aí quando tiver com os 300k estamos quase chegando vou passar tudo para você já que eu não posso patentear uma receita criada mas pelo menos vou esperar uma data bem importante para passar para vocês que ficou super delicioso deixa aí o gostei inscreva no canal compartilhe nossos vídeos que o mais breve possível iremos deixar com vocês esta linda receita é inédita no canal um abraço a todos canal Eliseuartes e criação